Agora, pega aqui Pega não, peça um motor Vai lá pra dentro, vai Vem lá, chega Vem lá Vem lá Que eu vou ficar linda É minha vez de acender o fogo No meio da sala E Matheus tá filmando Olha, vê se tá pegando Tá louco Tá pegando mamãe não, hein Gila Tem que começar a pegar fogo É, esse beijo E aí mamãe, tu nem filmou Tá não Pega muito fogo Olha, tá sentado Filhando, tá bom Vem lá É uma folhinha É uma folhinha Isso nem falou direito Peraí É uma folhinha E aí